Caminhando eu vou nesta estrada sem fim Levando meu mocó de saudade e esperanças Que a vida juntou pra mim E no peito uma dor sem fim Lembro de uma canção que ela cantava pra mim Um trem numa estação que partiu levando o trem Derratei o sol e deixou Caminhando eu vou nesta estrada sem fim Levando meu mocó de saudade e esperanças Que a vida juntou pra mim E no peito uma dor sem fim Lembro de uma canção que ela cantava pra mim Um trem numa estação que partiu levando o bem Derrateiro e só deixou No meu peito uma grande dor Sonho que na derrateira curva do caminho Existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos Mas se de repente lá chegando no encontrar Seguirei em frente caminhando a procurar Caminhando tão sol, vejo a terra ruim O sol tudo queimou, a lagoa virou pó E os rebanhos estão caindo Vem fugindo atrás de mim Cavandante eu sou Por este reino sem fim Meu cavalo voou procurando um lugar Que minha avó contava pra mim Meu menino de São Joaquim Cavaleiro de São Joaquim Sonho que na derrateira curva do caminho Existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos Mas se de repente lá chegando no encontrar Seguirei em frente caminhando a procurar Caminhando eu vou nesta estrada sem fim Levanto o meu moco de saudade e esperanças Que a vida juntou pra mim E no peito maduro sem fim Cavaleiro de São Joaquim Cavaleiro de São Joaquim Carregando-me Carregando um caio de São Joaquim Carregando um raio de São Joaquim Carregando o meu moco de saudade e esperanças Que a vida juntou pra mim E no peito maduro sem fim Lembro de uma canção que ela cantava para mim Um trem numa estação que partiu levando o bem derradeiro E só deixou no meu peito uma grande dor Sonho que na derradeira curva do caminho Existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos Mas se de repente lá chegando não encontrar Seguirei em frente caminhando a procurar Caminhante tão só Vejo a terra ruim O sol tudo queimou, a lagoa virou pó e os rebanhos estão caindo Vem fugindo atrás de mim Cavandante eu sou Por este reino sem fim Meu cavalo voou procurando um lugar que minha avó contava para mim Meu menino de São Joaquim Cavaleiro de São Joaquim Sonho que na derradeira curva do caminho Existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinhos Mas se de repente lá chegando não encontrar Seguirei em frente caminhando a procurar Caminhando eu vou nesta estrada sem fim Levando o meu moco de saudade e esperanças Que a vida juntou para mim E no peito uma dor sem fim Cavaleiro de São Joaquim Cavaleiro de São Joaquim Cavaleiro de São Joaquim